Olá, como estamos? Tô ótimo. Como é que a senhora tá platina 3 e que é isso? Eu tô caindo toda hora. Eu subo plat 2 desse plat 3, aí eu subo plat 2. Todo dia, todo dia eu faço isso. Eu dou um rolê entre os elos todo dia. Vai vir. Eu. Ai, eu morri. Meu Deus. Amada, você matou todo mundo. É, é feio. Uma coisa meio lana. Viu, né? Vixe. Ai, eu usei o negócio... Lola. Alguém está dentro. Eu. Como que não pegou? Saiu um tiro no meio dele. Meu Deus, a skin lotion. Ele tá muito magro. Ai, Jesus. Meus rostos tortos. Ai, a menina, a menina. A menina, me engole, me engole. Ai, eu fui muito perspicaz. Ah, não. Ai. Não, filha. Ela vai escapar, amiga. Que ódio. Não vai, não vai, não vai. Eu vou matar ela. Sniper, mamãe. Na pontinha. Tá com Deus aí. Meu Deus. Ai, eu amo. Não, eu amo. Eu vou dar uma vaga de vento. Ai, não. Olha o Graves pensando. Filho, eu barbarizei. Ai, ui, 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 ui. Ai, ele tem o coisinha. Ele tem o coisinha. Foi tudo. De ruim. Nossa, foi tudo de ruim, filha. Foi tudo de ruim. Eu jurei que ia matar o Graves, ia dar o tirão. Mas ele tem essa coisa aqui. Consegue pegar ele? Ai, ele me coisou. Nossa, ele me jogou no toquinho da torre. Eu lembrei... Que isso? Que foi a canção de... É a canção da morte. É a canção triste da morte. É uma gata de boca, é isso? Foi. Eu grito. Foi você que tocou? Foi. Eu grito. Quando eu fico muito feliz, eu dou também. Isso aqui é diferente. É mais agudo. É mais agudo. Eu cheguei. Eu não errei. Triste. Mais uma gata, eu acho. Ai, que saco esse bichinho. Nossa, ele acertou isso, velho. Ai, nem ele sabe como que ele acertou. Ele só aperta o negócio e o Kika na parede vai na minha cabeça. Boa. Caramba, dá muito... Dá muito dano essa boneca. Cuidado, pô. Ai, ele vai me matar. Claro que você pegou, né? Miga, se você matar, vai ser tudo, que é o double buff. Ai, o double buff. Ai, ele vai morrer. Ai, ele vai morrer. Como que ele tem que ter feito a vida, velho? Não sei. Ai, eu tô com muito ódio no coração. Ai, eu tô com muito ódio no coração. Ai, eu tô com muito ódio no coração. Boa. Ai, mas tem o menino da... Ai, socorro. Os Flintstones. Mano, e parece o personagem de Flintstone. Os Flintstones. Parece muito a personagem de Flintstone, o dear. Sem skin. Sorriu. Sergido. Fez até barulhinho. Pfff. Noiis. Ela foi de frente dela. Meu, eu não sei como é que eu matei o Lucian. Acho que ele morreu pro meu E. Ai, ele é a última empilha de faltar. Meu penta. Ai, gente. O meu penta. Eu perdi meu penta. Ai, eu perdi meu penta por causa da força do Vendaval. Vender esse item. Como assim? É que eu usei do meio de dois ali. É, eu também tô do... Do velho. Nossa. Socorro. Nossa, o dano que eu tirei dele. Uuuuuh. E é o W. Ai, ai, ai. Ai, ai. 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 Ai, sim. Você tá cego. Uuuu. Ai, eu ia só ele. Olha o cofrinho. O cofrinho do Gragas. O quê? O cofrinho do Gragas. Chocada. Tá sendo sem cueca. Nossa, eu não sabia que aparecia o cofrinho dele na skin. Vai desmonetizar a nossa live. Aquelas. O Gragas de cometa, o conceito. Amei. Oi, Pedro. Tudo bem? Motivo pra colheita? Ah, eu, tipo, poderia pegar a tributária ou a Harry pra ela também. Eu peguei mais por causa do default aí, porque eu não vi que era uma remédia, amor. Pra ser sincera. Vamos prestar atenção. Pra matar ela. Ela trollou bastante. Louquíssima. Descente de trocar a skin. Não gosto muito de jogar com a sua skin. Tinha meio estranha. Conheça o boneco como ninguém. Obrigada, amor. Obrigada, amor. Ai, o que é isso? Nossa, a Zaira tá me irritando. Ela tá me irritando. Meu Deus, velho. Um flash ignited. Zaira! Sua piranha, sai! Ela não vai me deixar. Vem, vem, vem. O que o Gragas veio fazer, meu pai? Diz ele que conhece o boneco como ninguém. O que é o Gragolândia? É o Gragolândia. O boneco pode até conhecer, só falta conhecer o jogo. Uma mamada pode resolver o problema. Amar! Que que é isso? Tem uma série de briga. É a frase da Lulu. Só uma picadinha. Podre. Que horror. Que horror. Eu sou uma profissional, b****. Amiga, eu não podia ter acordado ela. Ai, eu acordei a menina. Era um plano maligno pra eu pegar os kills. É, eu falei, deu certo, Adri. Nossa, eu sumo no meio do Gragos aqui. Fico camuflada. Eu fico camuflada. Amada, amada. Ué. Ai, não. Ai, o Penta do Kha'Zix. Fira, eu vire por onde você já fez paluxo. Ai, que susto. O Gragas falando que ninguém é melhor que ele de Gragas. Era barro nobre. Ninguém domina tanto o boneco quanto eu. Zero barra nove. Rio, cara, que vergonha. Ai, riu. O que foi? É que é fácil. Eu imito um macaco desde criança. Eu imito um macaco. Ai, o Vini me deu estrela. Pra eu imitar um macaco. Ai, eu imitei a Yuka. Que isso? Amada. Que isso? Eu não me achar. Que vergonha. Yuka, você não viu nada. Você não viu nada. Não, não, não. Eu não me achar. Eu não me achar. Eu não me achar.